Os sequestros são corriqueiros em São Paulo, um cenário de medo e tensão na capital paulista. Nesta imagem de câmera de segurança, perceba, o homem desce do carro e parece procurar por alguém. Segundo a polícia, tudo indica o golpe do amor. Ele vai até a esquina e quando volta, um carro aparece. Dois criminosos descem e rendem a vítima. Os comparsas fogem com outro veículo. Nesta outra imagem, dá para ver o carro em alta velocidade. A polícia foi chamada e começou a procurar pela vítima e criminosos. O homem foi localizado e os bandidos presos. Mais tempo ele fica com a vítima em cativeiro, mais tempo nós temos para investigar. E a divisão de sequestro é uma das divisões do país que mais tem índice de esclarecimento. Eu digo que o ano passado, que já fechamos as estatísticas, nós tivemos 115 inquéritos instaurados de casos, 104 esclarecidos e 303 presos. Então o índice de esclarecimento é fantástico. Então nós estamos trabalhando cada dia mais para evitar esse tipo de crime. Em acordo com a polícia militar também, que faz o policiamento preventivo, a gente tem conexão diária. As ferramentas também estão sendo utilizadas a favor da polícia militar. Nós comunicamos ao policiamento diário quando temos notícia de um sequestro em qualquer localidade do estado. E vice-versa, eles também nos comunicam. Esse homem chora abraçado com o policial. Pelo já foi. Você está salvo. Obrigado, Pelo. Pelo já foi. Polícia civil. Ele também foi vítima de sequestro relâmpago. O homem foi localizado no cativeiro junto com o criminoso. Fui sequestrado ontem à noite. Você foi sequestrado? Foi muito. Você veio fazer o que aqui em Taipas? Não fui lá. Relacionamento. Saí de relacionamento. É, você veio pegar uma menina e aí te sequestraram. Que é polícia civil, tá? Polícia civil 74DP. O cativeiro ficava em uma comunidade em São Paulo. Está preso, tá? Polícia civil. Tira o bolet da cabeça dele. Tira o bolet. Olha aqui, olha a cabeça. Olha aqui, olha. O crime de sequestro, quando uma vítima é arrebatada, ela tem que ter... Ela tem que, em algum momento, o bandido tem que estar próximo. O sequestrador tem que estar próximo fisicamente dessa vítima. Ou ele faz um planejamento e busca arrebatar essa vítima em algum local mais fácil para ele, depois do estudo. Ou é um arrebatamento de oportunidade em horários específicos. Ou ele induz a vítima a ir ao encontro dele. Então, hoje, aproximadamente 70% dos casos do chamado sequestro por aplicativos de relacionamento, 70% dos casos ocorrem através desses aplicativos, onde a vítima é levada até o sequestrador. Ela, obviamente, a gente sempre orienta para que ela não vá para locais ermos, locais que não conhece, não se relacione com pessoas com quem conhece, mas ela, infelizmente, ela se coloca nessa situação de vítima. E, infelizmente, sofre o arrebatamento, as transferências Pix, ou, algumas vezes, até a família recebe ligações, aí transformando-se no caso de extorsão mediante sequestro. São nove e meia da manhã. O motorista desce para fazer uma entrega para um cliente. O homem bate no portão, mas ninguém sai. Ele fica ali esperando e percebe que dois rapazes estão na rua. Ele faz que vai entrar no veículo e depois tira uma corrente que está no pescoço. O homem desconfia que algo está errado. Os bandidos se aproximam. Um está com a parte de uniforme de gari e armado. A vítima já levanta as mãos. O outro, o sequestrador, dá a volta no utilitário para se certificar que não há ninguém por perto e abre a porta. E, então, eles começam a ameaçar o trabalhador, que é obrigado a entrar no veículo na parte de trás junto com um dos bandidos. O outro criminoso assume o volante. E eles deixam o local. Mais uma vítima de sequestro relâmpago do PIX, que teve prejuízo bancário. O homem foi libertado horas depois. E os bandidos fugiram. Esse sequestro, na divisão de sequestro, onde eu tive orgulho, prazer de trabalhar durante quase 13 anos, lá nos anos 2000, nós tínhamos sequestros um pouco mais longos, mais elaborados, que demoravam um pouco mais. Tinha um outro tipo de pagamento. Quando pagavam, nós tínhamos um êxito muito grande lá. Mas eles diminuíram. Hoje o sequestro é mais dinâmico, mais rápido. O tempo de permanência em cativeiro diminuiu bastante também, até pelo próprio risco dos sequestradores. Então, eles preferem fazer um volume maior de casos e ter essa vítima em cativeiro o menor número de dias, vamos dizer assim. A Câmara, acoplada no interior da viatura da Polícia Militar, mostra a perseguição ao bandido pela cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo. Pinoz. Boa, dez. Sentindo o relâmpago. Os agentes dão ordem de parada ao criminoso, que continua a fuga pelas ruas do bairro, conhecido como Sítio São Francisco. Não demora e o sequestrador bate contra o muro. Ele ainda tenta fugir a pé, mas os policiais conseguem alcançá-lo. Deitou! Vai! Vira, vira! Cadê o canhão? Cadê o canhão? Deita! Vira de costas! Vira de costas! Vira de costas! Cadê o canhão? Coloca a mão pra trás. A vítima tá ali. A vítima tá ali? Vem, jovem! Boa, só o Matheus, cocô! Os PMs ouviram gritos de socorro e a vítima estava no porta-malas. Um senhor, em estado de choque, desce aos prantos. Meu Deus, meu Deus! Eu ia parar, eu ia parar com isso aqui, entendeu? Fique em paz, senhor. Fique em paz. Eu ia parar com o mundo, eu ia parar com o senhor, né? Entendeu? Eu ia ver até o cu. Eu ia parar com o meu teclado. Ah!